Oi, turma! Bem-vindos, então, à nossa correção de ciências. Vamos começar a corrigir a partir do dia 14. Então, temos pendente a correção do dia 14, do dia 21, do dia 28 e do dia 4. Iremos fazer todas as correções agora, tudo bem? Lembrando que isso também vale como uma pequena revisão, pois a gente vai ter que reler novamente o que a gente fez, ok? Então, vamos lá! Após lavar... Vamos começar pela página 202, desculpa! Após lavar as roupas, o pai de Marta as estendeu no varal. Depois de algumas horas, as roupas estavam secas. Então, que mudança de estado físico da água é responsável por secar as roupas estendidas no varal? A vaporização. Em um dia ensolarado e sem vento, qual é o principal fator responsável pela secagem das roupas? O calor proveniente da luz solar, ok? Depois, leia a manchete. Sul do Rio Grande do Sul, registra chuva com neve, diz meteorologista. Então, circule na manchete duas formas em que podemos encontrar a água no ambiente. Então, como chuva e neve, ok? Qual é o estado físico de cada uma das formas da água identificadas no item A? A chuva representa o estado físico líquido e a neve o estado físico sólido. Então, a chuva representa o estado físico líquido e a neve o estado físico sólido. Qual é o tipo de transformação envolvida na formação da neve? Então, a formação da neve é um tipo de transformação física reversível. Então, a formação da neve é um tipo de transformação física reversível, ok? Dá uma pausa e vocês façam a correção. Então, vamos pegar a fabricação de produtos. Temos processos físicos. Então, aqui, olha. Identifique a letra da imagem a qual se refere as informações a seguir. Então, ficou assim. Tem A, B, B e A. Novamente, A, B, B e A. Temos produtos artesanais. Resíduos transformados em artesanatos. Temos uma pergunta que era para ser respondida no caderno. Observe as imagens abaixo relacionadas ao capim dourado. Imagem A e imagem B. Produto e o produto faturado, manufaturado. Então, qual é a matéria-prima apresentada nas imagens? O capim dourado. Então, qual é a matéria-prima? O capim dourado. Observando as imagens, a gente pode se dizer que elas representam um processo de fabricação do tipo artesanal? Justifique. Então, eu coloquei dessa forma. O objetivo dessa questão é levar os alunos a analisar as imagens e relacioná-las às características do trabalho artesanal. Assim, espera-se que eles comentem que o trabalho com o capim dourado pode ser considerado artesanal. Pois as imagens mostram uma mulher colhendo a matéria-prima da natureza, que é a A, e uma confeccionando manualmente uma peça artesanal, que é a imagem B. Características de um produto artesanal. Ou, quem colocou também daquela forma que a gente já tinha explicado, que um produto artesanal, ele leva um tempo maior de ser confeccionado, pois ele é um efeito à mão e também leva um tempo maior para a confecção. O capim dourado é conhecido como o ouro do jalapão. Faço uma pesquisa em livros e em sites. Então, eu coloquei aqui somente para vocês entenderem. O objetivo dessa questão é desenvolver a capacidade de pesquisa e seleção de informações dos alunos, ok? Espera-se que vocês comentem que a região do jalapão, no estado do Tocantins, é o principal local do cultivo de capim dourado no Brasil. O capim dourado é uma importante fonte de renda para inúmeras famílias da região, uma vez que ela gera empregos para os artesãos e movimenta uma renda com o comércio dos produtos. Se achar conveniente, vocês podem comentar também que o capim dourado só pode ser enviado a outras regiões do Brasil, já transformado em peças artesanais, pois regulamentações estaduais proíbem a saída do material in natura da região. Além disso, a colheita do capim dourado ocorre apenas em épocas específicas do ano para ajudar a sua preservação, ok? Então, podem dar uma pausa e copiar essa informação. Produtos industrializados nos tempos modernos. Temos uma pergunta aqui que era para ser no caderno. Depois, nós temos aqui, ligue corretamente cada indústria à sua principal matéria-prima e ao seu produto. Então, nós temos aqui, deixa eu dar uma diminuída para vocês verem melhor. Tipo de indústria, temos moveleira, oleira e asfáltica. Então, ó, moveleira é na madeira e móveis. Então, ó, madeira e móveis. Oleira é de argila e cerâmica. Oleira, argila, cerâmica. E asfáltica, petróleo e asfalto. Asfáltica, petróleo e asfalto. Qual das indústrias mencionadas na atividade acima está mais intimamente relacionada ao desmatamento? Justifique. O objetivo dessa questão é levar vocês, alunos, a analisar a fonte da matéria-prima utilizada em cada uma das indústrias. Assim, espera-se que vocês comentem que a indústria moveleira é a que está mais intimamente relacionada ao desmatamento, pois sua principal matéria-prima é a madeira. Então, quem errou, conserta. Quem acertou, parabéns. Algumas das indústrias produzem matéria-prima para outras indústrias. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra as palavras que completam corretamente a frase. Então, a indústria siderúrgica transforma o minério de ferro em aço que é utilizado em diversas outras indústrias, como a aeroespacial. Então, temos aqui. Leia o trecho de reportagem abaixo. Bicho da seda garante renda para famílias do oitavo maior produtor do país. Para mais de 70 famílias de Itakiraí, o sustento vem da criação de um bicho que se alimenta de folhas de amora e produz um fio e para um dos tecidos mais finos que existe, a seda. O supervisor conta que, nos últimos anos, todos os criadores da região de Itakiraí têm aumentado a produção, em especial por conta da mecanização que facilita o processo. Hoje, tem máquina para cortar a mora, que corta em meia hora, o que manualmente levaria mais de três horas e um casal pode fazer todo o serviço necessário. Ele explica. Então, a seda é a matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral. A seda é matéria-prima de origem animal, ok? Animal, porque ele é um bichinho que produz ele. Sublinhe no texto o processo que possibilitou o aumento da produção de fios da seda em Itakiraí. A mecanização, ok? De acordo com o texto, qual é a vantagem do processo citado no item B? O objetivo dessa questão é levar os alunos a interpretar o texto da reportagem. Então, assim, espera-se que vocês comentem que a mecanização ela possibilitou o aumento da produção de fios de seda uma vez que um dos processos, que é o corte da mora ocorre em intervalo de tempo mais curto e exige menor número de pessoas para ser realizado. Coloca uma pausa e vamos fazer a correção. depois nós vamos para a próxima matéria o próximo conteúdo, que é misturas o que é uma mistura nós temos aqui deixa eu colocar certinho para vocês verem assinale os ingredientes que a mãe de Jéssica usou para preparar a vitamina açúcar, leite e abacate açúcar, leite e abacate depois temos componentes de uma mistura então, você acha que a água mineral é uma mistura? sim caso sua resposta à questão acima seja sim, você consegue identificar visualmente os componentes? não porque vocês conseguem ver o que tem na mistura desse copo de água? não então, vamos lá aqui temos o rótulo informando todas as variações tudo o que possui numa composição química de uma água mineral, tá bom? mais uma perguntinha para o caderno a água como um solvente mais outra pergunta para o caderno classifique as misturas mostradas nas fotos acima em heterogênea ou homogênea e depois temos aqui relacione cada uma das misturas a seguir aquela que apresenta um componente em comum e para isso, pinte os quadrinhos com as respectivas cores temos aqui verde, vermelho e amarelo então, olha, primeiro quadrinho amarelo o do meio de vermelho e o último verde ok? então, amarelo, vermelho e verde escreva um componente comum as misturas identificadas com a mesma cor em seguida, escreva outro exemplo de mistura para cada componente listado então, eu coloquei assim, olha para o verde os alunos podem citar como a farinha de trigo ovos e sal os exemplos dependerão de como o componente citado pode incluir diferentes tipos de massas, tá bom? porque às vezes pode acrescentar um ovo ou retirar às vezes é somente a clara do ovo outros não vai sal, vai açúcar isso depende do vermelho eu coloquei os alunos podem responder o latex ou a borracha e citar exemplos como luvas de borrachas e capas de chuva ou pneus ou a borracha de escrever tudo isso que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá bom? temos aqui opa, passei o amarelo os alunos podem citar água e açúcar os exemplos vão depender do componente citado e pode incluir diferentes tipos de bebidas como sucos e alimentos que contenham açúcar então, pode ser variados tipos de chás ou pode também ser um soro fisiológico isso depende muito do que você vai colocar no seu copo com água tá bom? então, a mistura mostrada na fotografia ao lado ela é utilizada para combater a desidratação do corpo humano em casos de vômito e diarreia por exemplo essa mistura ela é produzida acionando duas medidas de açúcar e uma medida de sal em 200 mililitros de água filtrada ou fervida então quais são os componentes dessa mistura? água sal e açúcar a mistura citada é do tipo homogênea depois decifre o código e descubra o nome dessa mistura soro caseiro ok? soro caseiro observe a fotografia ao lado a salada de frutas pode ser considerada uma mistura? justifique sim pois ela é formada por diferentes componentes que nesse caso são diferentes frutas então sim pois ela é formada por diferentes componentes nesse caso diferentes frutas B caso sua resposta ao item A tenha sido uma afirmativa essa mistura é homogênea ou heterogênea? ela é heterogênea pois é possível identificar visualmente os seus componentes sim porque ela é heterogênea pois é possível identificar visualmente os seus componentes separação de misturas esse daqui algumas pessoas tiveram dúvidas o que aconteceu com a mistura que Samuel preparou? depois nós tínhamos que completar ó os componentes do pó de café não se dissolveram ok? na água aquecida pois ficaram retidos no filtro de papel a água e seus componentes do pó de café se dissolveram pois nela atravessaram um filtro de papel porque a água quente passou por ele e nisso eles foram coletados em um recipiente então o modo como Samuel preparou o café envolve uma técnica de separação de mistura chamada filtração depois aqui nós temos a explicação de filtração perguntinha para ser escrita no caderno mais duas perguntinhas para o caderno processo de decantação ó mais uma perguntinha para o caderno ó evaporação destilação centrifugação mais uma perguntinha para o caderno e as nossas atividades descubra as palavras secretas 1 e 2 utilizando os códigos do nosso diagrama abaixo então a primeira é evaporação e a segunda decantação decantação primeiro evaporação e decantação então nós colocamos número 2 e número 1 2 e 1 ok Vitor adicionou areia em um copo com água e misturou bem com uma colher ele observou que a areia se depositou no fundo do copo como mostra a imagem ao lado cite uma técnica que pode ser utilizada para separar a areia que se acumulou no fundo do copo opa passei então é uma resposta pessoal mas eu coloquei aqui os alunos podem citar como uma decantação filtração ou até mesmo a evaporação porque a decantação ela deixa as partículas irem para o fundo a filtração vocês passariam ele por um filtro e a evaporação aguardaria então a evaporação de toda a água para ficar os resíduos sólidos no fundo as fotografias a seguir mostram duas misturas água do mar e água com sal depois circule a única técnica de separação de misturas que não é adequada para separar o sal dessas misturas então é a filtração o equipamento mostrado a seguir emprega uma técnica de separação de misturas que é a filtração isso daqui é o que turma um filtro então filtração a água que chega nas residências pode conter sujeira e seres vivos microscópicos capazes de causar doenças essas águas devem passar pelo equipamento mostrado acima para se tornar adequada ao consumo humano explique com suas palavras a importância desse procedimento então o objetivo dessa questão é levar os alunos a refletir sobre a importância da filtração de água e eles podem comentar que o uso desse equipamento filtra água que nessa técnica as sujeiras e os seres vivos microscópicos são separados da água tornando-as adequada ao consumo observe a situação a seguir Robson está auxiliando o pai a lavar a roupa desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra o nome da técnica que possibilita a remoção do excesso de água então é o processo de centrifugação como você responderia a questão feita por Robson eu coloquei que seria uma resposta pessoal porque cada um teria uma resposta diferente mas espera-se que os alunos respondam que o excesso de água é retirado das roupas pela técnica de centrifugação que possibilita separar os componentes sólidos e líquidos de uma mistura assinale a mistura em que pode ser empregada a técnica identificada no sistema no processo A então é a última aqui ó a água e o solo ok água e solo temos aqui uma atividade os componentes e viemos parar nessa daqui relacione o tipo de transformação apresentado na coluna A da esquerda com sua definição na coluna B da direita então nós temos aqui irreversível física e química então ficou dessa forma gente desculpa peraí deixa eu diminuir aqui para poder ler o último irreversível então ficou assim B D A e C tipo de transformação é que são formados novos materiais com propriedades diferentes do material original é a C tipo de transformações em que os materiais não são capazes de retornar ao seu estado original após serem transformados A tipo de transformação em que os materiais podem retornar ao seu estado original após serem transformados é a D e tipo de transformação em que os materiais mantêm suas propriedades após serem transformados B então B D A e C assinale as letras que representam as transformações que estão ocorrendo então B e D B e D circule o fator responsável pelas transformações que estão ocorrendo o aquecimento a causa do aquecimento ok qual é o nome da mudança de estado físico envolvido na situação apresentada na imagem fusão fusão ok muitos indígenas tem conhecimento do poder medicinal das plantas por isso são capazes de tratar doenças com plantas medicinais extraídas diretamente da natureza então qual é a principal diferença entre as plantas medicinais e os medicamentos comprados em farmácia então eu coloquei assim espera-se que eles comentem que os medicamentos comercializados nas farmácias são de um modo geral industrializados ou seja produzidos em indústrias específicas por uma série de processos por um outro lado as plantas medicinais usadas pelos indígenas não passam por processos industriais e seus produtos são fabricados de um modo artesanal qual é o tipo de indústria relacionado a produção de medicamentos a indústria farmacêutica tá bom indústria farmacêutica depois qual das duas imagens representa um alimento industrializado então a imagem B qual dos alimentos você acha que é mais saudável aí é uma questão de cada um responder depois nós temos aqui complete adequadamente o diagrama ele ficou assim homogênea filtração destilação centrifugação água granito e decantação e o chá mostrado na fotografia ao lado é composto por água açúcar e folhas de hertelã então a resposta da A heterogênea pois é possível identificar visualmente as folhas de hortelã e a B espera-se que os alunos respondam que as folhas de hortelã ficarão retidas pois elas não se dissolvem na água como ocorre com o açúcar então turma finalizamos a nossa correção não esqueçam de reservar alguns minutinhos na sua semana para fazer uma revisão então